Bem-vindos ao canal Receitas do Canguru, hoje vamos mostrar como fazer arroz de sabor. Nós vamos usar o limão, mas você pode usar outras frutas que você gosta mais. Corta o limão em pedaços e depois em pedaços. Coloque um pedaço de limão em cada cubo, mas se quiser você pode colocar mais do que um. Coloque cada cubo com água. Coloque o limão em pedaços e depois deixe-me no freezer por cerca de 2 horas. Agora, use este arroz de sabor em sua bebida favorita. E não esqueça de se inscrever no canal e clicar no vídeo. Tchau, tchau, tchau.